E aí E aí E aí E aí E aí Caramba Há um segredo em mim Que eu não te deixo ver Não, não Se afaste de mim A fé é brava Compramos carros e caminhonetes Eu sinto a fúria e não posso Evitá-la Música Paredes arranhou Na sala e no armário Música Quando ela acorda não há controle Se escondendo em mim No meu corpo e na mentir Oh my god Ai meu cu Bom, vamos lá então É... Eu honestamente não queria estar gravando esse vídeo aqui agora Não queria estar falando sobre isso Vocês que já me conhecem bem sabem que eu não gosto de ficar falando sobre o saco Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia Senhoras e senhores Esse é o segundo horrores Mas Considerando que muitas pessoas estão me enchendo pra cacete Lá nas redes sociais No twitter Especialmente aqui nos comentários no twitter Eu acho que vocês devem ter percebido E não tem mais como ficar escondendo Então Eu queria ser um pouco honesto com vocês aqui É um vídeo sobre o Renan O Guinness Eu saco Muita gente percebeu que eu não tenho gravado com eles Especialmente nos últimos vídeos que eles postaram Na verdade a parada é um pouco mais embaixo Tenho como ficar deixando vocês no escuro também Opa Minha bola, porra